Piora Todos fazem seu sacrifício pra melhorar, pra melhorar Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu Para inspirar os seus desejos Pra fazer você encher o peito e cantar Oh 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 Quando você pensa que tá tudo errado e negativo E que ainda vai piorar, piorar Pra todo mundo a vida é difícil Todos fazem seu sacrifício pra melhorar, melhorar Lá vem o sol Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu Para inspirar os seus desejos Pra fazer você encher o peito e cantar Oh 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 Você pensa que está tudo errado e negativo E que ainda vai piorar, vai piorar Pra todo mundo a vida é difícil Todos fazem seus sacrifícios Pra melhorar, melhorar Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel Luz do céu Para inspirar os seus desejos Pra fazer você encher o dedo e cantar Luz do céu Oh, 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 oh Oh, 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 oh